A Polícia da Publicidade de hoje ficou ainda marcada por fortes críticas ao relatório de setores jurídicos. O controle de saúde é um tipo de defesa para a saúde e saúde, mas a legislação de saúde é um tipo de defesa de saúde no direito de saúde. A Polícia da Publicidade de hoje ficou ainda marcada por fortes críticas ao relatório de setores jurídicos. A Polícia da Publicidade de hoje ficou ainda marcada por fortes críticas ao relatório de setores jurídicos. A Polícia da Publicidade de hoje ficou ainda marcada por fortes críticas ao relatório de setores jurídicos. A Polícia da Publicidade de hoje ficou ainda marcada por fortes críticas ao relatório de setores jurídicos.